12 horas, 12 horas, 12 horas e 24 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer mais uma ronda policial no nosso programa. Homem é retirado de casa por homens encapuzados e aparece morto. O crime foi no Nova Conquista, zona leste da cidade, e o repórter Bruno Fonseca traz os detalhes pra gente de duas ocorrências policiais de dois homicídios. 12h25, Bruno na tela. Pois é, Márcia, olha só. Roberto Rivelino Correia, de 32 anos, ele foi morto na madrugada desta quarta-feira, no Nova Conquista, na zona leste da capital. De acordo com familiares, Márcia, homens encapuzados entraram no kitnet onde ele morava, na rua Humaitá, com amigos e a companheira. Tiraram ele do local e sumiram com Roberto, Márcia. Horas depois, ele foi encontrado, estrangulado, enforcado e com as mãos amarradas pra frente, na rua Pantanal, no Jorge Teixeira, em uma área vermelha, onde o tráfico de drogas predomina ali naquele local. A gente conversou com um familiar aí da vítima e ele contou como tudo aconteceu. Como é que foi que tudo aconteceu? É, por volta de uma e meia da manhã. Aí os policiais civis pegaram ele lá dentro da casa e sumiram com ele. A gente andou procurando, procurando, né? Ninguém achava, até que a polícia achou o corpo jogado aí no mutirão, no fuchico. O que você era suspeita? Eu sou suspeita da polícia civil mesmo. Porque ele já tinha invadido a minha casa e eles disseram lá se eu sabia que o meu filho ia morrer. Aí eu disse que eu sei sim que ele vai morrer, ele vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, no tempo certo. Aí só isso, e eles saíram. O que você era suspeita por que que eles fizeram isso? Não, não sei não. Não faço a mínima ideia. O que você já respondia por alguma coisa? Respondia processo. De droga, de arma. Ele já tinha sido preso. Será que acha que foi por isso a motivação do crime? Não sei, deve ser. Alguma denúncia, não sei. De acordo com a família, ele já respondia por processo, por homicídio, Márcia. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve chegar aí na autoria de quem foi que matou o Roberto. Agora a gente fala de mais um caso. Francisco Bezerra Soares, de 22 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira, no Amazonino Mendes, também na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, homens em um carro e em uma motocicleta abordaram a vítima em via pública. O crime aconteceu na rua 6 do bairro. De acordo com informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros, um dos homens efetuou três tiros que atingiram as costas, um braço e um pescoço da vítima. O ajudante de pedreiro foi encaminhado ao hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a família, que não quis gravar entrevista, a vítima já fez parte de uma facção criminosa aqui do estado. E que, segundo eles, a execução foi encomendada pelo líder. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Quando eu comecei a fazer o destaque do programa da comunidade, a gente mostrou a foto desse rapaz que está com a camisa lá, acho que é do Flamengo, né? E que foi, infelizmente, morto e a família está dizendo que foram policiais civis. É uma pessoa que tem envolvimento com o tráfico de drogas, que tem um homicídio nas costas, que tem vários processos, envolvimento com crime. Você não pode dizer que foi a polícia civil, né? É preciso que seja investigada, é preciso que toda a polícia avalie tudo isso. O diretor está me dizendo que a gente já solicitou ali o posicionamento da polícia. A polícia vai investigar tudo isso, inclusive a denúncia da família de envolvimento de policiais civis nessa morte desse rapaz, que foi encontrado amarrado, levou cinco tiros. Uma pessoa com todo o histórico criminal. Então, é imprescindível que se chegue a uma conclusão. Eu tenho a impressão, não estou aqui para defender ninguém, não defendo ninguém, não sou advogada de defesa de ninguém, mas uma pessoa com uma vasta e extensa ficha de crimes, é muito fácil você acusar a polícia. Tem um monte de traficantes que podem ter feito isso também, inclusive ele deve dever, devia dever para o tráfico de drogas e tudo isso. Então, é muito importante que a polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, investigue essa situação, investigue esse caso e, principalmente, se chegue à autoria. Dizer que foi a polícia civil, qualquer pessoa chega em casa e se intitula polícia civil e não pode dizer que realmente foi a polícia civil. E a polícia segue as investigações. 12h29. A gente não descarta nada. É como eu sempre digo para você, em todo lugar, em toda profissão, tem a fruta boa e a fruta podre, né? A polícia vai investigar, a corredoria de polícia vai investigar para saber se houve realmente algum envolvimento de policiais civis. Tem gente ruim em qualquer profissão, tem gente ruim que é advogada, tem gente ruim que é médico, tem gente ruim que é jornalista, tem gente ruim que é qualquer profissão, engenheiro, arquiteto, sei lá o quê. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, né? Então, a gente vai, a polícia vai investigar tudo isso, vai saber, afinal de contas, quem é que foi o autor da morte desse homem. 12h30. Vamos mudar de assunto, vamos embora para o nosso agora premiado. Não diga alô, diga economia com qualidade, somente nas cestas ótimas. A gente vai lá para o ramal do Brasileirinho. Atenção. Alô? Economia com qualidade, somente nas cestas ótimas. Valeu! Valeu! Fala com a nossa produção e vem buscar para sexta amanhã, porque amanhã tem mais programa da comunidade. Um beijo para todos vocês. Amanhã tem mais!